O ministro da Fazenda disse hoje que a decisão do governo de aumentar o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para carros importados é importante para proteger a indústria nacional. A declaração do ministro foi feita durante a audiência pública na Câmara dos Deputados. Nós não podíamos deixar que o nosso mercado consumidor de veículos se deteriorasse fosse ocupado, porque o risco qual era? Era que todo o aumento de consumo fosse atendido por importações. E aí a indústria nacional não cresce mais. Foi em função disso que nós resolvemos tomar uma medida forte, uma medida pesada, de colocar um aumento de 30% no IPI. Tenho certeza que essa medida, quando ela começar a vigorar, porque houve uma liminar que prorrogou por 90 dias a entrada em vigor dessa medida, vai entrar em vigor no dia 15 de dezembro, ela exercerá um efeito muito grande para a continuidade dos investimentos e do crescimento da indústria.